O festival engloba apresentações de teatro, música e obras de artesanato, artes visuais e literatura produzida por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Nós estamos aí realizando a primeira versão do festival Nossa Arte, cujo tema é Independência em Forma de Arte, que tem o objetivo de mostrar o potencial da pessoa com deficiência. Todos os programas da APAI estão participando. Tem alunos da Assistência Social, usuários da Saúde e os alunos da Escola de Ensino Especial Wagner Lima Verde. A Karina Soares irá cantar a música Cativar e está empolgada com o festival. Uma palavra tão linda jamais esquecida se lê cativar, cativar é amar, é tão bem carregar. Um pouquinho da dor, ele tem que levar. Adoro cantar, muito. Já o Arthur e o Guilherme irão participar da presta teatral, o casamento da dona Baratinha. Nós vamos contar a história do ratinho, cadê a tampanela de feijão? Você faz o rato? Eu faço o rato ao dia. E quantas pessoas participam com você? Esse aqui, a Aline, o Arthur e a Aline. Eu estou apresentando uma carta do teatro da Baratinha, porque todo mundo tem que ver atrás da câmara. Porque as pessoas têm que ver o número do teatro. Porque o número do teatro, da dança, da música, eu sou da Pai de Patos. Você gosta de atuar aqui? Bom, beleza. Você é um dos ratos que vai cair na Pai de Feijão? Vai. A Aline Rosa, além de atuar, irá dançar e até cantar. Eu vou apresentar com o professor Miltina a peça da dona Baratinha. Dona Baratinha? Qual é o seu personagem? Meu personagem é o gato. O gato? Isso. Depois eu vou apresentar de novo com a professora Sueli de música. Eu vou apresentar a música Pura Emoção, de Chitãozinho e Chororó. E depois eu vou me apresentar de novo com o professor Juliano. É dança? Sim. O nome da música é Azul. Os melhores trabalhos terão a chance de disputar a etapa regional e seguir para o segmento estadual e nacional. Nesse momento nós temos as apresentações envolvendo o máximo possível de usuários da Pai de Patos de Minas. E ao final nós vamos selecionar alguns números para estarem participando do festival regional e seguir nas etapas. Organizado pelo Conselho das Apais do Alto para Naíba II, a etapa regional irá acontecer no dia 21 de junho no Teatro Municipal Leão de Formosa. Obrigado. Obrigado.